É bom assim. Ah, e esse mapa não. Aí sim, hein, Shumin. Cês jogaram de manhã? Pelo menos tem um envelope aqui no início já. Outro três já, Shumin. Boa, dá pra nós jogar, hein. Qualquer hora. Quem tá aqui é você, né? Eu já peguei todos os... Os itens. Pra mim falta pouquíssimo. Acho que falta dois ou três. O meu faltava só um. Era a cabeça do Trikster. Podia ficar sem. Então. Mas veio, tá lá. Eu joguei com ele uma, ele subiu. Mas ele sumiu do nada. É por isso que eu não jogo com o Yong, véi. Blight, pelo barulho. Eita, porra! É seu amigo aí. Não! Não quero mais. Caraca, ele faz o mau barulhão esquisito, mano. Ele é estranho. Ai, mano. Mano, ele não foi em ninguém. Ele veio em mim, esse filho da mãe, véi. Você queria jogar contra ele. Tá aí. Ó, e ele passou pela fala, hein. Sério? Sim. Eu sou o best que ia ficar do ali, né. Merda. Esse é o mapa do Resident Evil. É, é do 1, só que tem no 3, eu acho. Mano, foda-se. Tem já no 3. Nos 2, na verdade. Ele tá bem bonitão, esse mapa, mano. Só que tá horrível de jogar nele. Nunca jogou nele, ó, Sonic? Era mais legal antigamente, sinceramente. Fiz minha missão. Obrigado. Agradeço. Boa. Mano, tá muito legal isso aparecendo do lado. Tem um gem aqui. Aqui, aqui atrás tem um gem. Aonde? Aqui. Passa pela porquinha, só esquerda, direita. Na escada? Não, não, não passa mais não, não passa mais não. Sobe daqui. Desaparece, vira um gás. Oh, a Maggie já foi, ó. A Maggie que tava com ele no começo. Então. Beis aí embaixo do helicóptero ali. Olha só aquela roupa que veio do... Do cara lá de... De vermelhinho e branco, de coraçãozinho. É conjunto da do Jake. No vídeo você fala mais diferente? Sim, ué. Tem que falar, né? Corre. Ih, salvou. Ué! Ele tá atrás de mim de novo, velho. É o Tunelas. Sem webcam. É, eu prefiro gravar o vídeo, às vezes, sem webcam. Porque eu me concentro mais, tá ligado? Nossa, demônio. Mas eu quero fazer uns com webcam mais pra frente também. Se ele vai vir em mim, ó. Ele não larga. Nossa, velho. Que cara chato, mano. Karate, me ajuda. Karate. Eu tô no gentil. Se você quer que eu largue, eu vou aí. Ah, quem tá aí... Vou cair. Caiu, não. Caiu, não. Caiu. Do quando esse berro. Tá dando double click, Xuminha? É ruim, hein? Eu tô na pallet. A menina tá aí, né? Né, ela tomou o hit. Pegou. Ou não? Foi nela. Vai curando. Sai da pallet. Sai, sai. Ele vai vir aqui. Esquerda, vai pra esquerda. Não tem como mudar o botão que dropa a pallet, não? Eu tenho, mas eu já tentei e eu me perco mais ainda. É, aí é uma merda. É, aí é uma merda. Já tentei na hora de apertar, velho. Acho que tem um no banheiro aqui. Provavelmente. Tem um do meio, só que eu não posso ir lá. Banheiro tá fechado, na verdade. Não vai ter banheiro, vai ter aqui atrás. Eu vou pro do meio aqui com a... com a Dil. Vai lá, eu vou ficar pro seis aqui. Ele foi aí pro meio. Ele bateu no gen. Subiu aí de novo. Ele é outro nelas, mano. Foi nela. Será que tem gente em cima? Nossa, ficou muito... Mano, tem dois junhos no meio aí. Travei ele. Caralho, ele conseguiu acertar ainda, velho. Toma! Acertou aí de cima. Sim. Toma, seu filho da puta. Ah, mas aí é foda. Caraca, mano. Que flashlight lindo. Tem que limpar isso. Tem que limpar isso. O dele. Ô, tanca aí, filha. Tanca o outro. Boa, filha da puta. Ele quer a Meg, velho. Ele quer a Meg. Vem aqui, vem comigo no gerador que eu me curo do lado e vocês fazem ele. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Tá bem avançadinha até. Tão aqui em cima. Isso é time, vai tomar no c**o. A gente pega o outro do meio. Pode ser. Ela tá carregando para o próximo gen. Olha o cremozinho. Caraca, mano. Amassamos, amassamos. GG para a Meg aí. Caraca, GG Easy. Caraca, GG. Nossa, a Meg jogou muito. Olha sim, olha sim. Mano. Que clipa esse flashlight, velho. Foi lindo, mano. Meu Deus. Eu falei, ele não pode ter acertado assim.